E aí, gente, vamos falar sobre o filme Na Natureza Selvagem? Esse filme me fez refletir horas e horas, pensar sobre tudo e tenho certeza que é o intuito, na verdade, dele, né? Que é uma história verídica, muito interessante, um filme feito em 2007, que eu nunca tinha visto, mas que vale muito a pena. E o plot, assim, do filme é o Christopher, que ele se forma numa faculdade com honros e méritos de atleta e de aluno e, ao contrário de todos, ele resolve largar tudo, doar todas as economias dele e sair viajando pelo mundo. Ele não quer ter uma carreira, ele se formou e deu, pra ele tá bom, ele quer viver na natureza. Só que esse é muito louco, um filme muito louco, assim, e é uma direção do Sean Penn, isso que é muito legal. Porque ele te questiona justamente por isso, desde o começo do filme, tu percebe, assim, que o guri não gosta de bens materiais, ele não gosta de consumismo, ele acha as pessoas vazias, ele não aguenta mais conviver com pessoas vazias, que logo são os pais dele, e ele só se dá com a irmã dele. É a única aliada que ele tem, vamos dizer assim, né? E esse filme tem a Christine Stewart, que ela faz uma pontinha, e a Catherine Keener, e outros artistas muito bons também. Também a Dina Malone, que fez vários filmes, assim como O Orgulho e Preconceito, entre outros, ela faz bastante filme de época. Também o Vince Vaughan, que é super famoso, né? E a Marcia Gay Harding e o William Hurt. Então, esse é o elenco muito bom do filme, eu achei bem preparado, e não deixa por menos, né? O filme é uma maravilha, assim, ele tem quase três horas. É um filme bem extenso, tem que ver com bastante paciência também. Mas é demais, assim, porque ele passa por todos os lugares do mundo, e ele quer chegar no Alasca. Essa é a meta dele, todo mundo fala que ele é louco por causa disso, né? E ele quer ficar lá isolado no Alasca. Então, acontecem muitas coisas, muitas aventuras. Ele cortou todos os cartões, identidade, ele não é uma pessoa pro mundo ali, né? Ele só é um cara ali que tá vivendo, mas não tem nome, não tem nada, nenhuma comprovação. Então, é uma coisa muito legal de assistir, assim, tu começa a refletir, ele encontra hippies, ele encontra todo tipo de gente. E ele vira amigo das pessoas, mas também já deixa delas, porque ele tem aquilo que, ele tem que continuar a caminhada dele, independente, né, se ele formou amizades ou não. Então, ele já pega e, às vezes, reencontra aquelas pessoas e se surpreende, assim, pô, olha só vocês aqui. Então, realmente, assim, eu não consigo expressar em palavras, mas esse filme realmente é muito importante. E pra pessoas que gostam de questionar essa coisa do consumismo, das famílias que são muito rígidas, é muito legal, porque era um guri sensacional e, de repente, ele resolveu, né? O final é triste, muito triste, e mais triste ainda porque é verídico, né? Então, quando vocês assistirem, vocês vão entender bem do que eu tô falando. Mas, bá demais, eu nunca pensei que esse filme fosse tanto. Realmente, eu gostei muito, sim. E as aventuras é muito legal de assistir. Tenho certeza que vocês vão gostar.